Referências Culturais Xena frequentemente fazia referências a eventos históricos e culturais, mesclando elementos reais com sua narrativa ficcional lutas por causas justas. Xena era uma defensora de justiça, frequentemente lutando contra opressores, e ajudando os oprimidos, inspirando valores de empatia e compaixão aprendizado e crescimento. Ao longo da série, os personagens passavam por jornadas de aprendizado e crescimento pessoal, transmitindo mensagens de evolução e transformação popularidade online. Mesmo após o término da série, comunidades online, fóruns e redes sociais continuam ativas, discutindo, compartilhando e celebrando o legado de Xena diversidade de enredos. A série explorou uma variedade de enredos, desde aventuras épicas até questões emocionais e morais profundas, atraindo um público diversificado.